Isso não é um love song pronto com refrões São minhas lições, quanto eu posso passar Tudo em pressa em emoções Milhas, quilometragens altas Manutenções são caras Se o tempo passar demais É inevitável quebrar a cara Quando esse mar vai acalmar Eu peço todo dia pro jogo virar Eu me solucionar Esses problemas passageiros Vão virar lembranças vivas Sempre me superei Criei um novo sinônimo artista Emicis no topo Eu respeito sua correria Mas eu boto geral no meu bolso Fários são segunda linha Eu tenho amor pelos meus concorrentes Mas quero todos abaixo de mim Perante o rap game Eu faço 30 som no ano Dois clipes tão editando Um álbum lançado agora Eu não sei porque tu não tá escutando Não me vem com essa dica Eu tô com muita pressa Qualidade pra escolher melhor Isso é só o que me interessa Escrevo muito por pura necessidade Meu miti é um bem vindo ao inferno da criatividade Tu não nasceu com isso Não entende a aspa É um amador jurando o sonho De um falso entusiasta Isso já sei Hotéis na europa Malotes com a tropa de roupa de grife da minha própria marca Hotéis na europa Hotéis na europa na lotes com a tropa de roupa de grife da minha própria marca Ok, porque deu querer ser um rei Eu tenho metas que somente assim conseguirei Fama, riqueza e poder não bastarão Atravessar barreira entre o sonho e a realização Pra ontem e pra agora Pelo menos pra hoje Gastar minha maior obra Fazendo show a noite Agenda bate quando viraliza tudo Cansei de fazer show cobrando só porrada Todo custo lúdico Pouco público me desmotiva Mas são os únicos que me aliviam A esperança da melhor saída Tá no meu desejo eternamente tatuada Minha vontade de vencer na vida Assim é como eu vejo Hotéis na europa Malotes com a tropa de roupa de grife da minha própria marca Hotéis na europa Malotes com a tropa de roupa de roupa de grife da minha própria marca